O projeto MVP Academy acaba por surgir um pouco da minha experiência profissional enquanto treinador nos últimos 25 anos. É o único projeto, é um dos únicos projetos profissionais em Portugal, porque me dá todas as possibilidades e mais algumas de só fazer do basquete vida em Portugal. O MVP Academy tem uma logística interessante e muito aproximada daquilo que é a vida profissional dos jogadores, do todo o mundo. Sempre tive alunos que vêm com aquela ideia de que isto é mesmo para conseguir atingir os meus objetivos, quer ser bom aluno, quer ser bom atleta. É importante termos um objetivo definido e uma meta, sem isso não é possível termos os bons resultados que queremos. As tutorias servem principalmente para os ajudar a manter a consistência e o foco nos estudos. Então se eu for para a tutoria, cá sair lá é um espaço onde eu não tenho que pensar no basquete e tenho que estudar. Não é porque treinamos 13, 14, 15 vezes por semana que não podemos ter alunos de quadra de excelência. O rendimento escolar dos alunos tem sido bastante positivo, sempre acima da média nacional dos diferentes lugares que existem no país. Eu acredito muito que é preciso ter uma estrutura que acompanhe os atletas 24 horas. Esta estrutura acaba por auxiliar o atleta nas diferentes áreas, para ação física, nutrição desportiva e psicologia desportiva. O mais importante é o atleta chegar ao jogo e ter o máximo de rendimento possível, tendo em conta tudo aquilo que foi feito, desde a gestão escolar, à gestão física, à gestão dos treinos de preparação para o jogo. Ou seja, os resultados desportivos são uma consequência do bom trabalho que se faz. E nesse aspecto, os atletas MVP são 100% committed dentro da sala de aula, digitalmente e também dentro do campo. Vale tudo por um sonho, vale tudo pelo basquete. Temos a sorte de ter um treinador internacional que também nos possibilita ver o que é basquete noutros países. Sobretudo, essa passão com a qual vivem a Espanha, o basquete. Depois também, duem muita garra, muita defensa, muitos conceitos defensivos, nos quais não estão acostumados a o melhor a ter. Para mim, a importância dos torneios internacionais, para além da disposição que recebo, é muito bom para mim para crescer enquanto jogador. Dar-nos um bocado essa experiência e perceber o que é que os outros países fazem diferente do nosso, a nível de treino, a nível de energia no banco. O que torna estes torneios internacionais importantes para os atletas, à semelhança dos treinadores, acaba por ter experiências e contato com os jogadores de outros países, outras culturas de basquete, outros estilos de jogo. Um dos objetivos era exatamente este, era encontrarmos uma cidade que tivesse infraestruturas desportivas de excelência, que fosse uma cidade central a nível do território nacional, e acima de tudo, que fosse uma cidade segura. Felizmente, conseguimos encontrar, entre o maior, tudo aquilo que nós procurávamos. Do ponto de vista desportivo, a MVP Academy tem feito crescer Rio Maior e levado o seu nome cada vez mais longe. Traz muita gente qualificada que faz parte deste projeto, que também tem uma relação de parceria com o clube da cidade, o RM Basket, que acaba por ter uma facilidade de captação dos jovens e, ao fim e ao cabo, motivação dos mesmos. E há aqui uma simbiose perfeita entre o clube, a MVP e a cidade. Acaba por trazer corpo técnico e um profissionalismo que nós não tínhamos em termos do clube. Isso faz com que o clube cresça em termos de visibilidade, em termos de simpatizantes, em termos de atletas. Fica mais credível. E isso é bom quer para a cidade, quer para o clube Rio Maior Basket. A academia consegue fazer com que um jovem consiga ficar muito mais responsável, muito mais independente, enquanto pessoas eles crescem muito, muito, muito. E isso, sem dúvida nenhuma, para o futuro é prepará-los e muito, muito bem. É que a academia é uma ajuda fundamental para desenvolver aspectos de cidadania, de resiliência, de autonomia nos jovens jogadores. Isso vai ser fundamental também para eles crescerem no futuro e se desenvolverem. O apoio que ele teve aqui por parte da academia foi imprescindível e fez-me ficar descansada à distância. E quando o contexto é um ambiente organizado, um ambiente em que não há apenas a componente esportiva, mas há também um acompanhamento nutricional e um acompanhamento daquilo que é o sucesso escolar. Então nós temos que ficar descansados enquanto pais e enquanto mães, porque vamos ajudar os nossos filhos a concretizar os seus sonhos e esse é tudo aquilo que nós podemos querer. Mas para nós a medição do sucesso da academia tem a ver com o trajeto dos atletas. Durante os anos estão na academia, mas acima de tudo após a saída da academia. Temos oito atletas que estão nos Estados Unidos e que através do trabalho da academia conseguiram ter uma bolsa total, para poder estudar o curso que escolheram e continuar a jogar a basquete a um nível elevado. Para nós é importante este trajeto, é importante prolongar a carreira do atleta. O meu objetivo é abrir a academia e continuar a basquete. Tivei na Universidade, em Suíça, o dono dos outros países. Os meus objetivos são melhorar no basquete, também tornar uma pessoa mais autónoma, mais independente. As minhas ambições quando saírem da academia são, primeiro, ir para os Estados Unidos e ser um jogador de basquete profissional. Bem, se tivesse de descrever o projeto MVP Academy numa palavra, eu diria excelência. Dedicação. É confiável. Ambiciosa. É desafio. Inovação. Consistência. É evolução. É sacrifício. Compromisso. Aceria. 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 Amém. Legenda Adriana Zanotto